Então, para começar, eu vou chamar para concorrer à mesa o Androldo Quintela, pela Executiva Nacional da ABED, da Estação Brasileira de Filamice pela Democracia. Simone Deus, também, pela Executiva da ABED, por São Paulo. Antônio Corrêa de Lacerda, também, da Executiva da ABED Nacional. Então, por favor, tomem seus lugares. A mesa vai pronunciar as primeiras palavras e depois a gente vai passar para a homenagem de entrega, de títulos de associados benemetos aos nossos homenageados da noite. Então, passo a palavra para o professor Androldo Quintela, a Executiva Nacional da ABED. Boa noite a todas e todos. Um prazer muito grande estar aqui em São Paulo, na celebração de um ano da ABED São Paulo. Eu que estive no dia 4 de dezembro, na primeira reunião, aqui mesmo na PUC, quando foi criado, constituído o coletivo da ABED em São Paulo. E ter esse prazer, a renovação do prazer, de retornar aqui, com a solenidade de concessão de títulos benemetos, a nove economistas, dos quais a nossa geração, e muitas gerações, tem o maior carinho e admiração, aprenderam, foram alunos, estudaram, pelos livros, e dizer que é um prazer enorme da gente estar nesse momento, nesse momento aqui. O que é que a ABED é um grande desafio? Às vezes as pessoas me perguntam, como é que vocês conseguiram construir a ABED, já que os economistas, entre eles, são muito difíceis de se relacionar em diferentes escolas, etc., mais... Eu recentemente achei a resposta. Eu acredito que nós conseguimos, economistas progressistas, no Brasil e no exterior, nos reunimos para constituir uma associação de caráter nacional, na hora que nós descobrimos que aquilo que nos divide é muito menos importante do que aquilo que nos une. Hoje, nós somos cerca de 600 economistas com núcleos em todas as regiões brasileiras, e na Europa, principalmente, particularmente, em Portugal, e o núcleo nos Estados Unidos. O núcleo de Portugal assim, surpreendeu para nós todos. Vai ter uma reunião ao almoço do dia 20 de dezembro, agora, em Coimbra, que é o ponto que junta todo mundo, porque tem pessoas em Coimbra, tem pessoas no Porto, tem pessoas em Lisboa, então, meio do caminho para todo mundo se encontrar, então, disposto a fazer um programa, uma programação para o próximo ano. E tu me diga que vai ser um ato em Portugal, comemorativo aos 100 anos do nosso patrono Mó, Celso Furtado. Eu quero me enganar muito nesse momento, porque o momento é muito mais de festividade, de comemoração, mas apenas para dar, assim, algumas informações do Estado, das árvores da ADESH. Nós começamos no dia 10 de outubro, as primeiras conversas, no dia 10 de outubro de 2018, fizemos lançamento político no dia 7 de maio, na Câmara dos Deputados. No dia 26 de outubro, nós fizemos a Assembleia Geral para a difundação da nossa instituição, já está registrada no cartório, na junta comercial, e nesse momento, só está aguardando os trâmites burocráticos para a concessão do CNPJ. O que quer dizer que, do ponto de vista legal, do ponto de vista contábil, nós vamos poder começar a funcionar plenamente, poder futuramente, inclusive daqui que a gente tenha um ano, fazer, entrar com ações, inclusive diretas de postionalidade, etc. Mas é de coisas que a gente pode fazer a partir de um ano, nesse calendário de um ano, poder usar mais. E, nessa Assembleia, nós tiramos três, o senhor não chegou, seria muito bom que ele viesse aqui para frente, nos lugares aqui, professor. Nessa Assembleia, nós tivemos três diretivas básicas para a nossa associação no ano 2020. A primeira é fortalecimento, a segunda é ampliação, crescer, do ponto de vista, não só da atração de economistas, mas, sobretudo, também crescer no território nacional. A região sul ainda é o encógnito da tragédia, nós não temos uma, tinha o Paraná, algum recuo, e não temos nada a organizar na região sul. Não sabemos porquê, é um fenômeno, mas que a gente vai vencer, com certeza. e o terceiro ponto que nós acutamos hoje da maior importância é o rejuvenescimento da DED. Nós somos uma organização, se nós contarmos, assim, não fizemos esses dados estatísticos, até porque nós não temos ainda o cadastro ponto, mas olhando, né, acobado no olhar, nós somos uma instituição hoje cuja idade média está em torno de 50 anos e um pouquinho mais. Mas isso também não é só na BED, você vai no movimento sindical, você vai na comissão de justiça e paz e tal, até que as idades são maiores. Então, o grande desafio para todos é o desafio de rejuvenescer. A Conceição Tavares, no artigo que ele escreveu recentemente, ela fala que a luta pela democracia apasalizadamente pela juventude brasileira se arroguada nesse processo. Ora, se é isso, essa deve ser a maior prioridade nossa. E estamos conseguindo plantar, eu digo, pequenas sementes. No Rio de Janeiro, nós já temos nove estudantes e o dois na coordenação desses estudantes da UFRJ, dois já na coordenação do Rio de Janeiro, exatamente para poder fazer essa atração de mais jovens. Aqui em São Paulo, tem entrado muito o jornal BED, mas nós temos um desafio como no Rio de Janeiro, organizar esse pessoal nuclear, essa juventude, até para poder eles começarem a trabalhar conjuntamente, fazer propostas e assumir o papel. nós de formação das lideranças, aquelas que vamos substituir no futuro. E no futuro próximo, não é muito longo, não. Eu tenho 67 anos, eu não gostaria de continuar depois dos 70 na coordenação nacional da UFRJ, até porque em 2021 eu estou mudando para a Espanha. Eu não estarei no Brasil, eu estou no ponto de desinteresse, então eu não quero ficar. É importante ter essa retaguarda e há de essa retaguarda também uma coisa que surgiu para nós, que é o seminário da economia do Francisco, que vai acontecer de 26 a 28, em Assis. Foi uma proposta para nós, para mandar os economistas, nós estamos com três economistas, um está aqui de São Paulo, o André, cadê o André? o André Paiva ali, mas tem muitos que entraram aqui como o Vitor, o Vitor Hugo, que é do GES, mas não foi, nós, o David de Castro de Brasília, nós escolhemos um por região. Foi, assim, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e Nordeste. Então temos três, três economistas, o André, o Davi e a Franciele, né, de Sergipe, Esses três estão trabalhando conosco sobre a nossa supervisão e futuramente sobre a supervisão do Guilherme Delgado, que muita gente conhece, que foi aluno da Unicamp, das primeiras turmas da Unicamp, um colega lá de pé, foi muito tempo assessor da da CNBB, está em Portugal, e começou a escrever agora, escreveu um texto inédito, vai ser lançado, que se chama Aspectos Teológicos da Economia. Enfim, mais dois, e estamos vendo com os Estados para tentar mapear esses jovens e atrair o nosso grupo, a gente fazer até uma discussão muito melhor e trabalhar esse grupo. Esse é o grande desafio nosso. Afora isso, para terminar a minha fada, nós estruturamos dois grupos permanentes, um grupo que pretendemos transformar em secretaria, porque existe um dispositivo no nosso estatuto que permite construir secretarias para fazer um trabalho permanente, e uma delas é que já funciona, que é o grupo de comunicação, da qual a Simone participa, representa São Paulo, e nós estamos tentando transformar na secretaria de comunicação, uma secretaria permanente para a gente melhorar a qualidade da nossa da nossa comunicação e, sobretudo, apoiar e fazer com que colegas nossos possam publicar textos pequenos, mas matérias imedas para a ABED. A gente não pode ver uma área de comunicação que seja uma agência de notícias, mas temos uma capacidade incrível de produção, incrível. em todos os estados que a gente puder. Então, a gente precisa criar mecanismos para trabalhar melhor esse potencial. O segundo grupo é o grupo de temas e publicações, que tem uma tarefa fundamental até junho de 2017, que é promover estudos, simpósios, um grande seminário em comemoração aos 100 anos aos mortados do dia 26, de julho ou do próximo ano. Esse é o primeiro grande desafio desse grupo. Já existe chamada, breve chamada para escrever texto, já tem pessoas que estão, não, não, eu já vou escrever, deve fazer um livro. Um livro comemorativo de 100 anos e depois começar a trabalhar outros temas. Mas acho que o grande tema continuador para nós, economistas, desalmentistas, progressistas, é esse centenário do Celso. E estão começando mais dois grupos, o deles é a juventude. Criaram um grupo chamado Juventude e Democracia na BED, permanente, em futuramente, uma secretaria, e algo que já acontece na Associação Brasileira de Juízo pela Democracia e vai também ser organizado com os médicos, que é uma secretaria de diversidade. Vamos trabalhar todos aqueles temas ligados a, que estão na nossa carta de princípios, que é a questão gênero, raça, LGBTI e outros temas vinculados à questão guarda-chuva da diversidade. Esse é um trabalho que a Bahia começou a fazer e pode ser que futuramente a gente consiga se organizar para isso. Mas esses são os grandes desafios e, lógico, a disputa também com o governo e, vem aí, reforma tributária, a gente está se armando, não é, votador, a reforma tributária, a questão da reforma administrativa, que pede cheio funcionários públicos e tal, nós estamos nos organizando e criamos um grupo chamado Articulação das Entidades pela Democracia. O que significa esse grupo, finalizar? Esse grupo, a gente não acredita mais que a gente vai derrubar que Bolsonaro vai cair um cunhão depois, está se mostrando que não, na realidade, mostrando que não, que isso vai demorar, é uma luta, vai ser uma luta arreguida, passo a passo, vai, talvez, menos velório do que a gente pensar, imaginar, do que nós queríamos, mas não tem que ter preparados para isso de maneira orgânica. Então, esse grupo que faz parte, comunicadores para a democracia, a BED, médicos para a democracia, juízes para a democracia, advogadas e advogados para a democracia, e juízes para a democracia, está se organizando, colocando informações, juntando para um ajudar o outro, em termos de organização, fazer eventos conjuntos e tudo mais, mas, o único objetivo estratégico é criar uma frente brasileira de entidades profissionais para a democracia. Por isso, eu finalizo a minha palavra. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, Pedro Aldo. Faço as palavras agora para Simone Deus. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui essa noite para a gente comemorar um ano de funcionamento desse grupo de economistas pela democracia de São Paulo. Eu fui, enfim, convidada a participar dessa atividade de coordenação à época, junto com o Antônio Coriá de Lacerda, no início desse ano, substituindo a Margarida Batista, que tinha assumido provisoriamente essa tarefa. E esse convite, particularmente para mim, veio num momento em que foi importante, digamos, transformar aquela angústia, aquela tristeza, aquela consumação, da entrada do novo governo, numa energia que fosse capaz de, eventualmente, ajudar a transformar o estado das coisas. e a proposta é uma proposta desafiante, mas é uma proposta bonita, uma proposta que eu acho que a gente precisa, que é de tentar, na verdade, congregar grupo de profissionais que, para além das suas diferenças específicas, das suas abordagens específicas, dos temas específicos com os quais trabalham, das suas inserções específicas, tenham em comum o absoluto respeito pela democracia. E essa convicção de que a nossa luta enquanto polonistas brasileiros tem que ser uma luta pela manutenção e aprofundamento da democracia. Então, enfim, convidada a participar dessa tarefa de organização e, enfim, tem sido aí um desafio tentar reunir esse conjunto de economistas nessa plataforma e dar um conteúdo e a gente conseguir, de fato, produzir coisas e constituir os economistas pela democracia como uma voz dissonante no debate econômico brasileiro, que esse debate é tão brutal, tão aborrecido, que, na verdade, não é um debate, é uma monotonia acachapante então nós precisamos constituir uma voz alternativa uma voz progressista, uma voz que seja capaz de apontar os problemas e ajudar a construir caminhos alternativos também queria chamar atenção aqui para uma preocupação dos economistas pela democracia e assim eu acho que é de todas as outras entidades profissionais que vão se formando que é uma preocupação com a paridade de gênero então nesse sentido a gente vai fazer logo na sequência uma homenagem a um conjunto de mestres e mestras que são importantes para todos nós uma referência para todos nós, uma inspiração para todos nós, eu já agradeço a eles pela presença uma inspiração pelo que nos ensinaram teoricamente, uma inspiração pela sua atuação na vida pública enfim, uma inspiração sobretudo pela luta sem cessar pela democracia isso é uma coisa muito importante para nós muito importante espero que essa mensagem atinja as novas gerações sempre a gente realmente participa disso obrigada obrigado simone ouvindo agora para fazer outra palavra o professor Antônio Corrêa de Lacerda obrigado Rodrigo boa noite a todas e todos é uma grande satisfação e eu queria mais do que como membro da ABED mas também em nome dos meus colegas aqui da PUC de São Paulo fazer um registro que eu acho que é muito importante especialmente no momento em que vivemos quando Adroaldo me procurou há um ano atrás nós pensamos onde fazer essa reunião em São Paulo a primeira reunião em dezembro do ano passado imediatamente consultei a reitoria uma treinadora da PUC de São Paulo estou na PUC como professor eu vou fazer 30 anos eu sempre digo eu entrei com 15 então não é simone mas e estou há dois anos como diretor então sou professor e estou diretor da nossa FER que é a Faculdade de Economia e Administração Contábil e Atuares imediatamente tivemos o apoio aliás não seria diferente se é algo que eu acho que merece um registro por não ser trivial especialmente no momento em que vivemos é o compromisso dessa instituição com a democracia com o Estado Democrático de Direito com a liberdade de cátedra e a liberdade de expressão não que não tenhamos problemas temos os nossos problemas os quais procuramos enfrentá-los e resolvê-los mas gostamos de ressaltar que a PUC que abrigou em plena ditadura Florestan Fernandes Celso Furtado que vai fazer 100 anos do nascimento ano que vem ou Síndia e muitos outros permanece a PUC a PUC de D. Paulo Evaristo de Nadir Fouli que era a reitora à época do mal fadado Coronel Erasmo Dias que invadiu esta universidade com metralhadoras e tantos de guerra na rua tinha tantos de guerra e se recusou a cumprimentá-lo quando ele veio pedir desculpas então tem uma foto dela se recusando a apertar a mão então essa é a PUC a PUC de São Paulo especialmente e para nós especialmente do Departamento de Economia e do Programa de Estudos Pós-Graduados de Economia Política está aqui o Rubens Savai que é o atual coordenador eu fui coordenador em gestão passada a Rosa Marques vai ser homenageada o João Machado a Mariana Jansen temos colegas também o Arnaldo Nogueira que é professor do Departamento de Administração e se eu obter alguém peço desculpas aqui mas a Mônica Lange que está ali que é o chefe do Departamento eleita particularmente para nós da economia um orgulho por quê? porque o nosso curso tem esse compromisso primeiro com uma visão crítica da realidade brasileira uma visão pluralista que vai além do Samba de uma nota só aqui Simone se referiu a pouco não com essas palavras mas eu estou dizendo que é o Samba da nota só que prevalece no debate econômico felizmente não estamos sonidos e não por acaso teremos entre os homenageados mestres e grandes representantes de não menos importantes até mais importantes instituições como o USP Unicamp e outras que tem se não no seu todo representantes na economia que tem uma visão crítica da realidade e que traz essa contribuição e dizer que é uma grande honra sediar aqui na PUC esse encontro o mesmo vale para o economia de Francisco dia 12 agora quarta-feira às 14 horas haverá uma videoconferência com José F. Siglitz para quem não é da área é um prêmio Nobel de economia e que está trabalhando junto com o Papa nessa proposta de uma nova visão da economia e que vai fazer essa videoconferência a PUC sediará aqui no Brasil e retransmitirá via TV PUC para várias outras instituições então estão todos convidados e convidadas também a participar muito obrigado obrigado pessoal bom então acho que a gente já pode começar a chamar os homenageados a gente vai chamar eles pela pela ordem alfabética então vou pegar aqui a minha colinha bom nosso primeiro homenageado seria o professor Ladislau Dalgor pela ordem ele mandou um vídeo para a gente se a gente vai deixar o vídeo para depois no final ou qual que é a ideia ele mandou um vídeo para a gente ah tá vamos seguir a ordem então está ótimo então vamos lá vamos começar então pela ordem seguindo a ordem o professor Ladislau não pode estar presente mas ele mandou um vídeo que a gente vai ver depois então a primeira professora Lenda Maria Paldani convidada para fazer o seu porquê para o seu tratamento também vai pronunciar suas palavras assim o que quiser eu não sei qual é a qual é o protocolo aí não tem protocolo não tem protocolo não tem protocolo não mas tem um eu queria em primeiro lugar agradecer a todos aqueles que lembraram do meu nome eu me sinto de fato muito honrada de estar ombriando aí com nomes tão importantes como né os professores aí Peruso o Bress o Luciano enfim a Rosa minha colega de sete de tantas lutas eu fiquei realmente muito comovida muito e a professora Lelina que é a minha então cadê a Lelina onde ela está lá atrás né tanta gente que eu gosto e admiro e eu estou no meio né eles e fico muito honrada não sei se como economista tenho méritos para tanto mas acerto muito muito feliz uma homenagem pela luta pela democracia né eu acho que isso é mais importante do que eventualmente hoje né no momento que a gente vive no Brasil principalmente acho que isso é mais importante do que enfim qualquer outra coisa que a gente possa fazer como economistas né de propostas ou de discussão claro que nos cabe sempre o tempo todo né com críticos que somos não só dessa política econômica específica mas do sistema como um todo né só todos nós que estamos aqui sendo homenageados comungamos essa visão crítica do sistema capitalista e de como é necessário sempre estar remando contra a maré né a gente faz sempre esse exercício cotidiano e sempre presente remar contra a maré mas hoje acho que o momento no Brasil é tão delicado né ele é tão singular do ponto de vista histórico que acho que o mais importante é a gente lutar primordialmente para que a democracia não nos escapa pelos dedos da mão né então eu acho que nesse sentido a criação da ABEB de todas as entidades acho que talvez a dos juízes tenha sido a primeira mas acho que a dos economistas foi a segunda e quem saiu muito na frente e é muito importante que tenha sido dos economistas porque a nossa profissão não é dominada por nós né a nossa profissão é dominada por aqueles que tem uma visão ortodoxa enfim aqueles que acreditam que o mercado é o deus e senhor do destino de todos e que ele sempre fará o melhor para todos né e fora os interesses materiais né que estão sempre por trás disso não é apenas uma crença uma crença teórica então o fato de os economistas tão rápido né terem se organizado e terem fundado a ABEB acho que foi fundamental então para terminar me sinto muito honrada de ter sido lembrada no nome ter sido lembrado nesse primeiro pelotão aí de homenagens né fico muito muito feliz por ombriar com economistas tão importantes e que eu respeito tanto mas fundamentalmente por ter sido lembrada como alguém que luta pela democração muito obrigada eu queria também chamar para compor a mesa pessoal já aprofundando a nossa democracia aqui também o Alex também que é da ABET São Paulo a Cláudia e o André que são três também que estão atuando muito nos bastidores aqui da ABET São Paulo para fortalecer a instituição na sequência tenho o prazer de convidar a professora Lenina Pomeranz para receber o título de sócia benemérica da ABET e também para fazer uso da palavra o que falar eu normalmente quando vou falar eu fico muito emocionada eu não falo nada então realmente eu fico muito honrada com essa homenagem não sei se eu a mereço mas enfim eu fico realmente muito agradecida eu queria conversando com ele antes eu queria destacar uma coisa muito importante na nossa reunião de hoje é que quando nós falamos de democracia a democracia não pode ter qualificação a democracia implica em liberdade a democracia implica em cada um poder se expressar dignamente naquilo que pensa na maneira que se comporta então qualificar essa democracia é uma coisa que a mim não me agrada eu acho que a gente tem que lutar pela democracia por uma forma de expressão da liberdade e todos que estiverem conosco independentemente da posição política teórica ideológica esses têm que lutar pela liberdade de expressão chamar todo mundo a lenda que me antecedeu falou aqui do momento de não estamos vivendo no país esse momento exige a unidade de todo mundo independentemente de linha política independentemente de linha teórica nós precisamos aglucinar todas as forças interessadas em manter a liberdade de pensamento a liberdade de ação e a liberdade teórica para quem quiser então é isso que eu queria dizer eu convido eu convido todos os presentes a convidarem todas as pessoas ao seu redor em torno da liberdade de expressão em torno da liberdade de pensar em torno da liberdade de se organizar em torno da liberdade de ser livre essa é para mim a essência da luta que nós estamos travando agora menos uma liberdade teórica qualquer qualquer teoria desde que seja uma teoria que possa ser debatida por todo mundo essa é a minha a minha fala e essa é a mensagem que eu queria deixar se depender de mim nós vamos ampliar muito nós vamos ampliar chamar todas as pessoas que são interessadas na liberdade esse que é o ponto central hoje liberdade nós precisamos de liberdade para pensar diferentemente debatendo os nossos colegas então o que eu quero falar é conclamar todo mundo a libertar pela liberdade democracia liberdade é isso muito obrigado professor Elina belíssimas palavras vou seguir então na sequência agora a professora Rosa Maria Marques da PUC São Paulo a gente resolveu falar das mulheres que eu perdi não acabei de mostrar eu ia fazer falar de alfabética mas depois a gente resolveu mudar o que eu perdi a alfabética é essa porque eu estava esperando que o início eu sou R estaria lá no fim e diria não tenho mais nada a dizer mas eu de certa forma não tenho realmente quase nada a dizer mas não sei agradecer e me senti tal como a Leda falou eu ainda brinquei com o André quando o André me comunicou dizendo mas eu não lembro de ser com isso realmente é uma honra e como a gente está na moda de redes sociais eu vou bem feliz eu me senti honrada e muito bem acompanhada agora em relação ao tema eu não sei se democracia é liberdade o que é o que eu sei e o seguinte a gente na economia quando a gente pensa as propostas que estão sendo implantadas e a toca de caixa também eu não posso dizer se a toca de caixa elas casam completamente com um regime não vou dizer ditatorial o que não é descaradamente ditatorial mas é pior que ditatorial porque é barbárie instituída veja o que estão matando de índio estão matando de trans na rua é uma loucura então eu reto o seguinte quando a gente luta contra a democracia pela democracia por devenda constitucional no 25 contra a reforma da marisa contra a reforma da previdência não tem diferença em relação à luta pela democracia e pela liberdade é a mesma luta e isso para mim é muito importante e gostei muito quando o Eduardo falou que chama de juntar todas as associações que estão se vivendo por quê? porque nós isoladamente claro que a gente pode escrever um artigo a gente pode debater as ideias que o doutor está levantando mas isso não fará a diferença no sentido de mudar a correlação de forças nessa sociedade porque se a gente não vai derrubar o Bolsonaro hoje a gente pode derrubar amanhã mas aí tem que juntar com todo mundo é só isso muito obrigada muito obrigado professora Rosa e chamo agora para fazer uso das palavras e receber também a homenagem de sócio supermédico da BED professor Luciano Poutinho muito obrigado a BED e a irmã convocação isso aqui é mais uma convocação porque uma homenagem mas não deixa de ser uma homenagem então eu queria não só uma homenagem como também um momento de encontro de pessoas que lutaram muito em vários momentos muita gente aqui mais jovem talvez não tenha conhecimento do período mais negro de resistência à ditadura o que custou a tantos e a longa luta para chegar ao início do processo democrático desenvolvimento de instituições a Assembleia Nacional Constituinte as eleições diretas livres o início da organização do sistema partidário o avanço dos direitos sociais a liberdade de organização sindical tudo isso é liberdade eu diria complementando aqui as mulheres já disseram tudo então eu só quero dizer o seguinte nós vamos ter que continuar lutando essa homenagem que eu entendo como uma convocação não podemos permitir mais retrocessos que já estão ocorrendo de maneira meio que a Rosa colocou de maneira barbária e vai se instalando de maneira inaceptável então eu queria deixar o meu braço especialmente alguns dos grandes votadores aqui para o professor Wilson Cano nosso querido mestre e uma imensa contribuição aqui o nosso querido professor Eduardo Mara Peruso falaram em seguida querida professora menina eu estou falando aqui dos que poderiam ter sido meus mestres não por alguma razão temporal espaço não foram mas é como se tivessem sido para mim eu bebi os seus livros nas suas aulas nas suas posições então eu queria agradecer e também as companheiras de luta aqui Leda Rosa tudo mais que está o professor Prestes também não não está presente mas todos merecidos homenários não sei se eu esqueci tem um o Ladislau porque eu estou aqui colando se não está aqui também então eu queria deixar um abraço obrigado agora eu convido para receber também a homenagem ao mesmo tempo a convocação do professor Luiz Gonzaga Meluso eu vou falar muito pouco pelo Luciano Luciano na verdade eu não quero dizer nós somos companheiros do senhor Carlos na luta capitaneada pelo inesquecível que nos ensinou que nos ensinou na verdade os valores da democracia nós éramos muito meninos e quando aprendemos com eles os valores da democracia da tolerância da inclusão das pessoas da inclusão o Luciano era um cara muito inclusivo o NDB era uma espécie assim de bater na política que ele conduzia com muita sabedoria e nós fizemos isso durante 20 anos eu me sinto recompensado muito mais pela convocação à democracia do que pela minha pelo meu pela minha trajetória de economista sabe que eu acho secundário na verdade ela só serviu para mim sempre como uma passagem para muita pela consolidação da democracia pela luta vocês falaram muito em verdade eu sou muito a favor da igualdade aliás é uma combinação muito difícil de se fazer mas ela está nas origens está nas origens da sociedade moderna do iluminismo eu acho que nós temos que retomar um pouquinho os valores do iluminismo não é isso? estava tão mal da Dandrini mas ele era um sujeito interessante ele confiava na liberdade enquanto forma de manifestação da possibilidade da igualdade eu vou falar de outros mas nesse momento a gente tem que valorizar mesmo essa ação da associação de economistas pela democracia que se juntam a outros grupos para defender a democracia às vezes é importante é valioso a gente ter uma experiência dolorosa eu me lembro de 31 de março de 1964 né é o dia 1º eu me lembro que eu cheguei em casa e o meu pai me disse não fique assim porque isso vai durar pouco durou 21 anos né e nós deixamos a mão nós deixamos a mão seguramos os corpos não não deixamos a peteca cair não estou falando que seja uma virtude nossa isso foi a virtude do coletivo das pessoas que se apoiavam reciprocamente e é isso que nós precisamos né dessa solidariedade na defesa da democracia está aqui meu querido amigo companheiro de lutas os dois companheiros de lutas que eram em camp eu não vou ficar contando o que nós passamos né que a coisa não foi fácil mas valeu a pena valeu a pena menos pela nossa personalidade que eu quero ver o seguinte ele está falando aqui do da cerimônia com o Papa Francisco né eu fui aluno do jesuítas fui seminarista do jesuítas então eu tenho uma marca muito profunda do cristianismo na minha na minha alma né muito profunda muito mais profunda do que as outras marcas o cristianismo na sua origem era libertador as pessoas não sabem era libertador o que se liga na sua origem era na verdade contra as concupiscências e violências do mundo antigo né eu vou se precisar terminar vou citar uma entrevista do Federico Felino né depois de ter visto o filme satírico perguntaram pra ele mas afinal de contas por que esses personagens eram tão tristes tão melancólicos tão abatidos se Roma na verdade era um império é naquela época um império soberano e arrogante vocês não sabem como era arrogante e ele respondeu o filme aquilo era a nostalgia do Cristo que ainda não havia nascido então é e agora obrigado professor Beluso agora convido o professor Wilson Cano que vai receber a homenagem também e a convocatória para virmos a palavra eu eu agradeço entre 10 a 15 anos, mil anos para a igreja. Fomos a dezenas e dezenas de seminários, com a gente, mais a diária, justamente para tentar pregar, pregar um pouco uma palavra de democracia, uma palavra de esperança, etc. Eu fui dos que menos teve uma participação política, porque eu cheguei mais de fundo, muito pequeno, com os meus outros colegas. Eu fiquei cuidando da casa, mais tempo do que antes, mas ainda assim tive o prazer de participar de ter essas operações. E teve ano que eu dei quase 100 contratos do programa. E eu ia com a melhor das minhas vontades, ia com grana, com tesão, uma palavra bem clara, coisa que, infelizmente, parece não... não se manifestar muito claramente nos jovens do Irmã do Rio. Parece que eles estão arreguidos, ou estão à espera de um convite, de um chamamento. Então, que se faça aqui, desde a esta sessão, um chamamento. E eu convido os pais jovens para que eles não temam, para que eles participem do orajamento dessas todas as atividades. É o que eu queria dizer. Muito obrigado, professor. Bom, acho que a segunda sessão, agora a gente podia começar com a sessão dos livros. Ah, se os livros, de verdade, já estão prontos aí os livros para passar? Rodrigo? Boa noite a todas e a todos. Enquanto... Ah, já está pronto o convite. Então, eu ia ler uma mensagem aqui, depois que eu venho. Pessoal, esse é o vídeo da professora Margarida Alfonso Costa Batista, que também é uma das nossas homenageadas à noite. Ela está em Portugal, não podia estar presente, e mandou um vídeo para a gente. Boa noite a todas e a todos. Tendo participado da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia em seus Estados Videnciais, tive a oportunidade de tomar o convívio com vários colegas, entre os quais a Palha Correia de Lacerda, com quem tive o prazer de compartilhar a coordenação provisória da ABL de São Paulo. A Simone Delos, que me substituiu com brilhantismo nesta coordenação em Poderito Teixeira, agradeço a indicação do meu nome para esta honradia. Não posso deixar de mencionar também a Dronal de Quintela, grande liderança na estruturação e formulação da ABL. Recebo este título com grande satisfação, magnificada pela admiração e respeito que nutre pelos demais agraciados. Lelislau Dobor, Leda Paulani, Lenina Pomeranz, Luciano Coutinho, Luís Carlos Bressa Pereira, Luís Gonzaga Beluso, Rosa Maria Márcio e Luís São Cano, sempre se mutabilizaram por sua imensa capacidade de compreender o Brasil e seus desafios, apontando caminhos para a sua superação e defendendo de forma intransigente a democracia e a justiça social. Não menos importante é ressaltar o seu papel exemplar na formação de várias gerações economistas. Neste sentido, gostaria de expressar a minha gratidão dos mestres da Unicamp, professor Beluso, Luís São Cano e também do senhor Coutinho, com o qual tive a oportunidade de trabalhar em teres projetos na Universidade e, mais recentemente, na assessoria da presidência do BNDES. Esta convivência proporcionou-me uma experiência ímpar, além da inspiração do seu grande exemplo de dedicação, honradez e enorme espírito público. É revoltante que uma instituição de tanto prestígio e competência como o BNDES sofra o desvirtuamento e desmonto que se anuncia, comprometendo as condições de financiamento dos investimentos de longo prazo no Brasil. Este processo é parte integrante do modelo econômico ultraliberal que ameaça a sobrevivência da indústria brasileira, particularmente aquela de maior sofisticação tecnológica e valor agregada. O que se apresenta é o que aprofundamente nossa inserção internacional na condição de produtores e exportadores com óditos agrícolas e industriais, imprimindo enorme fragilidade à nossa economia. A alienação da propriedade ativos estratégicos nas cadeias de petróleo, gás e energia em adição à venda da Embraer certamente comprometem ainda mais o futuro da nossa indústria e exportações de manufaturados. O que se reforça é a cristalização da inserção passiva e subalterna do Brasil nas cadeias globais de valor e a clara opção para o modelo de exploração de vantagens competitivas espúrias, alicerçado em baixos salários e debilição dos mecanismos de segurança social, onde grande parte da nossa população a condições de vida precária ou mesmo miseráveis. em seu cargo de princípios, Alberto nos convida à reflexão. Mais do que nunca, é urgente pensar a respeito do padrão de desenvolvimento pelo qual devemos lutar hoje no Brasil. Nesta empreitada, penso ser necessário observar a interdependência de três dimensões na sustentabilidade na sustentabilidade do padrão de desenvolvimento que almejamos, nas dimensões econômica, social e ambiental. A busca deve pautar-se pela construção de políticas de Estado capazes de contrariar e de forma contundente modelos de reforço de vantagens competitivas espúrias, não só por seu desfuncionalidade econômica de longo prazo, mas por seu impacto avassalador na dignidade e condições de vida durante parte da população. Projetos de investimento em infraestruturas sociais e desenvolvimento de soluções para problemas que afligem a população brasileira podem estabelecer nova participação para investimentos produtivos e também tecnológicos. Da mesma forma, o enfrentar a questão ambiental é necessário e urgente neste momento de emergência climática global e particularmente no Brasil, onde a preservação ambiental se dá cortamente ameaçada pela voracidade de interesses econômicos que hoje encontram um terreno fértil para a concretização de seus objetivos. Mas o desafio é ir além, inserindo a questão ambiental no cerne do modelo de desenvolvimento como sua característica constitutiva básica. Um possível ponto de partida é a definição de projetos e políticas públicas que desempenham o papel de atractores de investimento em energia limpa, humilidade urbana, habitação e saneamento, entre outros. capazes de estimular a inovação e gerar efeitos de encadimento econômico relevantes. Este projeto deve enfocar-se primordialmente na redução do nosso enorme déficit social e na transição para uma economia verdadeiramente sustentável do ponto de vista ambiental. Naturalmente, a redução da brutal desigualdade social e económica no Brasil e o combate à fome requerem políticas emergenciais de curto prazo. Uma das trincheiras é, sem dúvida, a defesa de uma reforma tributária totalmente justa orientada para a construção de uma nação inclusiva, equitativa e solidária. Boa noite a todos e obrigada a cada vez. Pessoal, enquanto eu preparo o vídeo do professor Ladislau, eu também queria mencionar a presença aqui e agradecendo da Fernanda Cardoso e também a coordenação de São Paulo da BED para a gente. Também agradecer a presença do Neistro Zack, da BJB, Juristas pela Democracia. Amigos, parabéns aí pelo aniversário da associação. Eu estou mandando ele. E também agradecer a presença da Carolina Pastorinho Castineiro da Associação dos Médicos e Médicas pela Democracia. Tá bom? Amigos, parabéns aí pelo aniversário da associação. Eu estou mandando essa selfie filmada aqui num hotel aqui em Salvador justamente para um evento sobre a economia solidária que tem tudo a ver com a democratização da economia. Nossos desafios são óbvios. Nós estamos gerando e aprofundando a desigualdade, estamos destruindo o meio ambiente e isso aproveito de uma minoria que no essencial estão usando o dinheiro para a especulação. Eu hoje ando com a foto na mão que dá a impressão de respeitabilidade de pessoa séria, de pessoa rica, mas é ridículo. Nós não somos um país pobre. Se a gente divide o PIB pela população dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Não precisa ter completa igualdade opressiva, é só reduzir um pouco essa desigualdade indecente, reduzir um pouco o desmatamento, a destruição da Amazônia, a contaminação das águas, enfim, tanta coisa idiota que a gente está fazendo. Isso passa sem dúvida por processos mais democráticos. nós estamos entregando a Amazônia, estamos entregando o petróleo, estamos privatizando. Isso chama privatização, na verdade, uma apropriação por grupos privados de bens públicos. Já tem um absolutamente escandaloso. Nós sabemos o caminho. O caminho é simplesmente você orientar a economia para o bem-estar da população. Quando você investe mais na população, o resultado é que a população pode consumir mais. A população não manda dinheiro para parais fiscais, não faz aplicações financeiras. Ela consome. Isso gera mercado para as empresas. Um empresário interessante deu uma entrevista dizendo realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender. Na realidade, para a produção se dinamizar, nós precisamos ter mercado para as pessoas terem para quem vender. Nós temos um aparelho produtivo que está usando menos de 70% da sua capacidade, o que é ridículo. E, na realidade, nós não temos, não estão produzindo mais porque não tem o mercado e o empresário precisa também de juros baratos para poder investir. É assim que funciona a economia em qualquer parte. Pode ser China, pode ser Coreia, pode ser Alemanha, qualquer um. Só que no Brasil não temos nem o mercado porque as pessoas estão enfocadas na dívida e não temos tão pouco crédito barato. Nós temos créditos com juros exporxantes na faixa de 50% para pequeno e médio empresário. Isso é simplesmente destrutivo. Quando a gente trabalha para as famílias, as famílias consomem mais, os empresários têm para quem vender, ambos geram receita para o Estado e a coisa funciona. Nós temos que voltar ao bom senso em termos de organização econômica. Nós estamos caminhando para trás e esse é um desastre. Mas é tempo, da mesma maneira que tem juristas pela democracia, que hoje médicos pela democracia, agora economistas pela democracia, os quadros técnicos desse sistema têm que se reapropriar dos processos e não ficar a serviço dessas elites surrealistas que temos. Eu queria convidar vocês na PUC dia 12 agora às 14 horas, quinta-feira, nós vamos ter uma longa conversa com o Joseph Stiglitz justamente em torno de uma outra economia. Um grande abraço e bom evento para vocês. Bom, professor Lacerda, a gente vai avisar agora os livros, o lançamento também que acho que é... Antes disso, Rodrigo, eu queria aqui, acho que tem que ler uma mensagem do Bresta Pereira que mandou a seguinte mensagem. Ainda hoje, confirmei que estaria presente na cerimônia de premiação da Associação dos Economistas pela Democracia. De fato, estivemos juntos hoje no evento. Senti-me honrado de estar entre os nove premiados, todos excelentes amigos. Uma indisposição, porém, me reteria em caso. Em caso, peço que desculpe e parabenize a todos. Então, por favor, agradeço a mensagem do Bresta. Bom, então, eu sugiro que o encaminhamento agora, agradecer a todos os homenageados, os presentes à mesa, e acho que agora a gente poderia montar a mesa dos livros, é isso? Então, Vou fazer então o amigo da Bresta, o professor Ricardo Lacerda, que vai ficar então. E o professor Lacerda, você vai convidar os outros autores também? Isso, então vamos convidar aqui o Luiz Gonzaga de Belo Beluso, nosso professor, a escassez na mudança capitalista, que traz para vir para a mesa, o professor João Antônio da Silva Filho, que é autor do livro Tribunais de Contas no Estado Democrático e os desafios do controle externo. E eu gostaria de convidar aqui os co-autores do livro No Mido da Austeridade, que eu sou um dos co-autores e organizei, que são a Mariana Jansen, por favor, o André Campedelli e o André Paio, que já estava aqui. Por favor, Beluso. Eu vou chamar o professor João Antônio. Por favor. Tá. Vai montar a mesa agora para o debate dos livros, né? Já estou me distribuindo no cartão de mestre de cerimônia, improvisado, tá bom? Tá certo. Agradecer a todos aí. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, para justificar que somos economistas pela democracia, nós vamos conversar com o jurista, né? Falou, então, o professor João Antônio da Silva Filho sobre o seu livro Terminais de Contas no Estado Democrático e Desafios Controlo Externo. Nós subdividimos em dez minutos para cada apresentação, tá bom? Oi, desculpa, que aparelho. Nada, que é isso? Ah, não vai falar de novo. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os presentes, saudar de maneira especial Antônio Borreira César, que lança nessa noite o rito da autoridade, um nome sugestivo para o momento que nós estamos vivendo, né? Luiz Gonzaga Peluso, a escassez da mudança capitalista, que eu tenho, primeiro, acompanho a sua trajetória há anos e em que, pese não conhecê-lo todo dia a dia, tenho, por ele o respeito e a admiração pela sua trajetória e pelo que produziu para o Brasil. Saudar a todos. Há muito tempo, eu venho me preocupando com um tema que eu acho da mais alta importância do Brasil, que é o tema da democracia. A minha dissertação de mestrado aqui nessa universidade foi A Democracia em Norberto Bob, que depois produziu um livro chamado A Democracia e A Democracia em Norberto Bob. Mas, em seguida, eu escrevo também um pequeno livro chamado O Sujeito Oculto do Crime, Considerações sobre a Teoria do Domínio e do Fato, também bastante atual e uma obra pequena, mas que vai no centro da questão que é a crítica ao ativismo do judiciário. Mas, recentemente, lancei a segunda edição também de um livro nesta área da filosofia do direito, que foi a era do direito positivo, considerações sobre Estado, sociedade e democracia, democracia e direitos. Por que estou falando isso? Porque nós estamos vivendo em uma quadra histórica onde defender os principais pilares que sustentam a democracia em nosso país virou uma questão muito importante. E se nós temos a ideia de que os pilares que sustentam a democracia, na minha opinião, são três, a legitimidade popular, aquela que vem do voto, mas também aquela que vem das iniciativas populares, dos conselhos participativos que o nosso ordenamento jurídico foi produzindo ao longo do tempo, o outro pilar, uma Constituição que expressa um pacto jurídico-político e que precisa ser respeitado sempre e que não pode ser interpretada à luz de conveniências conjunturais políticas e, por fim, o fortalecimento das instituições. Instituições democráticas fortes é fundamental para a consolidação da democracia. e Estado sem controle quase sempre descamba para o autoritarismo. Então, este equilíbrio, os freios e contrapesos são determinantes em um Estado democrático e eu tenho trabalhado nessas questões. Mais recentemente, então, para ir finalizar, que são dez minutos, eu lancei essa última obra chamada O Tribunal de Contas do Estado Democrático e Direito e os Desafios do Controle de Guerra. Qual que é a ideia básica desta obra? Em primeiro lugar, eu tenho uma experiência recente do Tribunal de Contas. Eu venho no Parlamento, três mandatos consecutivos, vereador da cidade de São Paulo, depois deputado estadual, depois secretário da sua prefeitura e, chegando no Tribunal de Contas, eu me dou conta de que o que mais se faz neste Brasil é controle posterior. É controle recressivo. Aí nós já temos o Ministério Público, nós já temos o Poder Diviniciário. E eu chego no Tribunal de Contas e percebo o seguinte, não adianta chegar depois do desperdício do dinheiro. Não adianta fazer um controle de conformidade, o controle de legalidade. e, ao final de um processo de execução contratual, chegamos à triste conclusão. Muitas vezes, em nome da segurança jurídica, nós, então, reconhecemos os efeitos financeiros do contrato. Então, eu começo a pensar diferente sobre o Tribunal de Contas. e começo a pensar o Tribunal de Contas tem que ser um órgão avalista de políticas públicas. Portanto, tem que priorizar o controle preventivo e o controle concomitante. É esta dimensão dos Tribunais de Contas, chegar antes do desperdício do dinheiro e, muitas vezes, agir de maneira colaborativa. Não como apêndice, não como puxadinho do Executivo ou do Legislativo, mas, principalmente, contribuindo com indicadores de políticas públicas decentes, seja de iniciativa de qual governo for, para transformar essas políticas públicas bem avaliadas em políticas de Estado e não em políticas de governo. Essa missão do Tribunal de Contas, na atual conjuntura, é que vai levar um novo tipo de controle, valorizando muito mais, muito mais, as políticas públicas como instrumento de construção de cidadania e, muito menos, o controle de conformidade e o controle de crescimento. termino, então, para não me alongar e ficar nos meus dez minutos, dizendo a vocês o que penso a esse respeito. Nós, as instituições do Estado, temos uma afinidade, uma finalidade do Estado. Então, obviamente, aquela velha, quem estudou direito, quem estudou teoria geral do Estado, sempre parte daquela premissa. esse Estado é povo vivendo num território com soberania. E, mais recentemente, destacamos a finalidade do Estado. E se a finalidade do Estado, como dizia Bob, se referindo, como dizia Dalmo de Abreu da Lá, se referindo ao Papa João XXIII, significa promover o desenvolvimento integral da pessoa humana, então, todas as instituições do Estado têm que trabalhar nesta direção, têm que remar nesta direção. E, quando há uma desarmonia nas instituições do Estado, quem padece é a população da ponta, aqueles que mais precisam do serviço. é disso que se trata o controle preventivo. Qual que é a ação colaborativa do controle preventivo, do controle comitante dos tribunais de voto? É exatamente trabalhar para que a finalidade do Estado seja alcançada. E aí, somos todos responsáveis por ela, poder executivo, poder legislativo e as instituições independentes do Estado, seja Ministério Público, seja Tribunal E termino agora, para valer, dizendo a todos os presentes que, no meu entendimento, o Tribunal de Contas tem uma autonomia grande. Nós somos um órgão de auxílio em se tratando de aprecio, quando estamos apreciando as contas do poder preventivo. Nós temos total independência quando fazemos o controle preventivo de licitação, quando fazemos o controle concomitante de execução contratual. é nessa perspectiva que eu estou trabalhando nos Tribunais de Contas do Brasil. Somos 33 Tribunais de Contas Brasil afora. E nós queremos um sistema de Tribunal de Contas que, de fato, contribua para que nós possamos transformar as políticas públicas decentes em políticas de Estado, resgatando cada vez mais a ciudadania desse povo sofrido, principalmente daqueles que mais precisam de políticas públicas nessa terra, que são os excluídos, o povo da periferia, as pessoas que não têm plano de saúde, que não podem pagar uma escola particular e que dependem do serviço que nós precisamos oferecer a gente, serviço público decente. Muito obrigado. Obrigado, João Antônio. Vou registrar que o ponto comum entre os livros que estão sendo lançados hoje foram editados e publicados pela editora Contra Correntes, por isso a coincidência também do lançamento desses três livros. Bom, eu vou falar rapidamente, antes de passar a palavra para o professor Beluso, do mito da Austeridade, que é um livro coletivo de minha autoria, de Mariana Jansen, que está aqui do lado esquerdo, o André Campedelli, que está do meu lado direito, o André Paiva, que já estava aqui na mesa, há pouco, mas está aqui, vem para a mesa, e o Ladesvaldol, que falou um pouco aí pelo vídeo. A ideia, basicamente, do livro é questionar as escolhas pelas políticas da dita austeridade, que tem que estar presente pelo menos nos últimos cinco anos na economia brasileira, para ressaltar o período mais recente, e que, talvez, o seu símbolo mais evidente seja a aprovação em 2016 da emenda constitucional 95, chamada emenda do teto dos gastos. E essa emenda, que traz, traduz, basicamente, a ideia do ajuste fiscal como panaceia, como aquele fator que traria de volta a confiança, e a confiança significaria retorno do crescimento, é exatamente isso que questionamos no conjunto de artigos que compõem essa coletânea. e o mote, a justificativa principal para a aprovação da emenda de 1995 era de que o orçamento público deveria equivaler ao orçamento doméstico. tanto diante de uma crise, assim como as famílias cortam os seus gastos, o Estado deveria cortar os seus gastos para se adequar à nova realidade. Ora, isso é um processo evidentemente autofágico, na medida em que mais cortes de gastos, especialmente sendo em vista a relativa rigidez da estrutura do orçamento público brasileiro, recai sobre corte de investimentos. Não por acaso, estamos no nosso menor nível histórico de investimentos públicos. E, evidentemente, isso aprofunda a crise, porque o Estado não é uma família, primeiro porque ele detém o monopólio de emissão monetária, e segundo, o monopólio de emissão de dívida, com determinada flexibilidade. E, além disso, o Estado tem obrigações que lhe são conferidas pela Constituição Federal. Então, a comparação é absolutamente indevida, embora diuturnamente repetida pelos chamados analistas econômicos, que aparecem na mídia, que são os economistas ligados ao mercado financeiro, à autodoxia na área acadêmica, e os seus reprodutores, que são jornalistas especializados na economia. Então, isso é apresentado dessa forma para a opinião pública e ganha, devido até o relativo senso comum que há dentro dessa ideia, uma certa formação de opinião. Então, o livro trata dessas questões e eu vou passar aqui rapidamente a palavra aos coautores para que falem especificamente da contribuição de cada um, começando pela Mariana Jansen. eu vou falar só dois minutos para a gente se atender ao tempo para cada livro, propósito de discussão e ainda ouvir o profissão de aluno. O objetivo do meu capítulo é fazer essa tradução da austeridade, pensando especificamente como é que ela impacta nas políticas sociais, que é algo extremamente importante, do ponto de vista de uma reflexão sobre a realidade brasileira e pensando que, do ponto de vista das políticas sociais, elas lidam com os limites da chamada austeridade de certa forma há muito tempo. Então, o capítulo faz uma breve recuperação histórica do que é as potencialidades e os limites das políticas sociais que foram desenhadas desde a Constituição de 1828. Então, o que nesses 31 anos que nós tivermos desde a Constituição, os limites do ponto de vista de um momento histórico contraditório, que todos nós sabemos e grande parte de vocês viveram do que significava no final da década de 80 o resgate histórico cidadão pós-ditadura militar ao mesmo tempo de um contexto econômico pretensamente adverso da economia brasileira? O que isso significou desde o desenho inicial da Constituição de 1888 uma proposta cidadã extremamente ampla de resgate social ao mesmo tempo com restrições da ordem financeira bastante significativas. Então, de lado, eu faço um resgate um pouco do limite do que a gente pode chamar das políticas ao mesmo tempo que eu mostro que elas têm avanços relevantes e aí eu falo, obviamente focado principalmente nessa onda mais recente de austeridade fiscal principalmente a partir do teto de gastos e aí eu já mostro agora que a gente tem um pouco um período histórico relativamente pequeno mas já dá para a gente ver principalmente eu peguei como exemplo o caso da saúde como é que no ano de 2018 que é o primeiro ano no qual o teto de gastos passa efetivamente valer para a saúde e educação como já no ano de 2018 a alocação de recursos mínima que deveria ser feita em saúde já não foi respeitada por conta do teto de gastos e aí quais são as possibilidades e o horizonte que a gente tem para as políticas sociais que tendem a se tornar ainda mais restritos a partir dessas políticas de austeridade. Obrigado, Mariano. André Campedelli. Boa noite a todos agradecer ao presidente de todo mundo aqui e também vou tentar ser bem rápido quem amanhã não foi até porque a gente está com o escasso e a gente tem com o qual o professor Beluso fala também, isso é uma grande honra e o meu capítulo junto com o professor Lacerda a gente trata basicamente de como se deu o controle inflacionário nesse período de austeridade. Uma das coisas que a grande mídia e os analistas de mercado acabam falando sempre é que há pelo menos na parte da inflação por um sucesso absoluto nos últimos anos que a gente tem uma inflação hoje controlada que está bem próximo da meta inclusive abaixo da meta durante muitos momentos e isso foi fruto de um banco central atuando um banco central conseguiu depois do golpe da presidenta Dilma atuar de maneira independente pela primeira vez em muitos anos que as medidas de controle via taxa de juros foram efetivas a gente tenta mostrar que não que o que realmente fez com que o controle inflacionário fosse efetivo nesses anos foi que você tem uma situação uma conjuntura de elevado desemprego que reduziu o poder de barganha na classe trabalhadora que não consegue mais ganhar salários maiores do que a inflação seja bem de salário real em muitas categorias você tem uma situação também que com esse desemprego muita gente tem menos rendas e você redução de massa salarial é uma coisa que acaba afetando a economia só que a economia também está tão destruída está tão defasada que mesmo numa situação que você imagina como essa que as empresas iam tentar depois de dois anos da pior crise que a história recente do Brasil vê com dois anos com menos 3,5% de crescimento do que as empresas no ano seguinte tentariam recompor sua margem e via marcado só que até isso as empresas estão tão deterioradas que elas não conseguem recompor a margem e via marcado então você tem no agregado uma situação que é uma tempestade perfeita para a inflação ficar controlada só que se eu não pegar mais detalhadamente números a gente vê que para a classe trabalhadora que foi a margem penalizada o controle inflacionário se deu perfeita de redução de salário aumentos do desemprego e tudo mais ela também está pagando uma conta que não é dela porque os preços que mais estão afetando a inflação ultimamente são os preços administrativos a conta de gás e energia a conta de gás o gás a gasolina todos esses preços estão extremamente elevados nos últimos anos e está em parte da cesta de consumo básico da classe trabalhadora então o que você tem no final é uma classe trabalhadora que está sofrendo com desemprego com menores salários com perspectivas agora inclusive de não ter salário mínimo real para os próximos anos o que vai piorar ainda mais a situação e ela está pagando no seu consumo básico uma quantia maior do que a média opacionária que está tendo a inflação do brasileiro que está trabalhando não é lá o IPCA geral é um IPCA um pouco maior não tive como de faculdade mas talvez quem sabe daqui futuro então é essa situação o controle inflacionário não foi só estudando centrópico aí via esmagamento da classe trabalhadora e esse é o recado que a gente queria dar que a austeridade contra o inflação mas como sempre via massacres dessa classe trabalhadora certo? Obrigado obrigado esse projeto de austeridade foi acentuado então após o golpe com a emenda constitucional de 25 e essa emenda constitucional de 25 ela denota que não só é um projeto de redução do tamanho do estado de toda essa capacidade de fornecer com qualidade abrangência serviços de saúde educação investimento em infraestrutura e outras todas as áreas de atuação do estado como também então um projeto que ele é antidemocrático é um projeto que ele é excludente e que tem feito com que a economia além de como anunciar veria melhorar as suas contas públicas tem piorado significativamente e o desempenho econômico também tem sido muito aquém do que poderia ser e com uma deterioração do mercado de trabalho um aumento de desigualdade um aumento de pobreza ou seja tudo ao contrário do que a gente entende que foi discutido aqui o que os economistas pela democracia eles defendem que é um projeto democrático que é um projeto inclusivo um projeto que traga igualdade e oportunidade para grande parte da nossa população e não só como o professor Ladislau colocou para uma pequena parte então o nosso texto ele visa demonstrar que não só o diagnóstico que foi feito para a implantação da emenda constitucional 95 ele é falso e dado todo o desempenho que a economia tem tido a necessidade e a urgência de revogá-lo e pensar um projeto democrático inclusivo então esse é o texto esse é o capítulo que a gente escreveu Obrigado para ver com isso então a gente conclui como citamos o título do livro o mito da austeridade que está sendo lançado hoje junto com os outros dois livros que estão sendo apresentados e agora a gente vai ouvir um pouquinho do excelente título a escassez na abundância capitalista que foi escrito pelo Gabriel Galipo e pelo Luiz Gonzaga Beluso então uma palavra para o senhor Beluso Bom eu ouvi com muito interesse aqui a apresentação dos livros e ficou aqui matutando como se dizia antigamente que eu escrevi um livro que é uma provocação começa pelo título a escassez na abundância é uma provocação no entanto que essa provocação me perseguiu pessoalmente durante toda a minha vida acadêmica a minha vida de professor porque ela me foi suscitada por três grandes pensadores não diria nem economistas são três grandes pensadores além de outros Karl Marx José Schumpeter e John Maynard Keynes que eu considero os grandes pensadores do capitalismo difíceis eu espero ter tornado a digressão ou os desenvolvimentos deles mais difíceis mais provocações por exemplo para não o livro tem um longo capítulo sobre os quatro pilares da economia digamos ortodoxa começa com os economistas iluministas quais são os quatro pilares o individualismo o racionalismo o naturalismo no equilíbrio eles passaram a vida os economistas passaram a vida inteira na perfeição desses quatro pilares a exceção desses três que eu mencionei que eles tratam exatamente de desbastar e negar esses quatro pilares os três eles tratam eu li para fazer uma menção atual eu li uma declaração do Paulo Guedes em que ele diz o seguinte que nós não vamos praticar artificialismos então ele acha que a economia tem uma trajetória natural por exemplo você fazer política fiscal é um artificialismo porque na verdade não corresponde ao jogo de equilíbrio do mercado ele está sempre esperando que a economia se recupere pelas forças naturais do mercado é a ação ademais dos indivíduos racionais que vai na verdade conduzir a economia recuperação isso é uma coisa anacrônica porque o trabalho dos três que eu mencionei é para exatamente mostrar que essa é uma economia artificial e isso que eu procuro provocar por exemplo todo mundo está falando hoje na inteligência artificial o que mais da internet das coisas robótica aí eu fiz uma digressão em relação sobretudo ao Schumpeter e ao Marx sobre a questão da tecnologia o Marx começa a ler da Sábia com uma ideia de sistema de máquinas olha só e a partir do sistema de Marx vocês foram ler o Fragments ou Machines eu recupero vários textos Fragments ou Machines dos Grundrisse o Marx não é um cara fácil de ler não eu levei 50 anos para entender direito e não sei se compreendi mas você tem que ler e reler porque não dá até porque a construção do capital é uma coisa peculiar começa pelo fim e reconstrói do começo se você for ler isso como uma coisa linear você não vai entender o que o cara está falando o que ele está querendo dizer e aí o pessoal diz então o Marx antecipou a inteligência não ele não antecipou ele construiu formas de funcionamento dessa economia que na verdade constituem o seu desenvolvimento essencial então o capitalismo é um sistema que se transforma para continuar o mesmo e se transforma o tempo inteiro para continuar o mesmo então se você ver o o Fragments ou Machines você vai ver que ele trata de duas coisas do potencial e aí isso nasce do Aristóteles a ideia de potência e ato o capitalismo está sempre em uma situação de desenvolver o seu potencial quando ele trata do dinheiro assim diz o dinheiro nesse sistema é riqueza potencial por quê? porque com o dinheiro você adquiria você adquiria força de trabalho e meios de produção porque riqueza potencial e ao mesmo tempo como riqueza potencial o dinheiro se afirma como uma riqueza absoluta isso é que atrapalha os economistas convencionais porque para eles o dinheiro é um você pegar desde os austríacos os outros todos o dinheiro é um meio de intercâmbio mas o dinheiro não é um meio de intercâmbio aliás é um um economista italiano que faz uma distinção recente muito interessante entre dinheiro e moeda dinheiro é a forma geral da riqueza que é o objetivo da acumulação moeda é aquilo que nós portais recebemos para comprar para cobrir nossas necessidades então nós recebemos moeda e os detentores da riqueza recebem dinheiro e o dinheiro é a forma absoluta da riqueza agora como é que você gera valor você gera valor você só pode fazer a geração de valor se você utilizar as forças produtivas da sua forma adequada então está lá em potência o desenvolvimento da inteligência artificial e mais esse desenvolvimento suscita o aparecimento do que eles chamam o general intellect o que que é são os aparatos de ciência tecnológica que nós estamos assistindo hoje se desenvolver de uma maneira espetacular toda essa esse aparato tecnológico científico que está destinado a promover inovação todo esse aparato está antecipado lá é o general que é a inteligência coletiva que cria isso e ele está falando no momento em que não existia nem Thomas Edison e que as invenções eram muito pontuais mas ele fala não isso é uma coisa sistêmica da mesma maneira o Schumpeter quando ele olha na teoria do desenvolvimento capitalista as forças que promovem o crescimento desenvolvimento dessa economia ele fala duas coisas é a inovação e o crédito aliás é fantástico como todos eles perceberam a natureza da moeda nessa economia que é a moeda de crédito perceberam a natureza da moeda então até o Schumpeter tem um livro chamado Tritts and Money em que ele trata da moeda bancária que é a moeda que nós conhecemos a criação de moeda pelo banco a moeda é criada pelo sistema bancário privado sob a supervisão do banco central que é o representante do caráter social público na insuleta público da moeda então a moeda é simultaneamente uma instância um um bem público bem público e objeto de cobiça privada de acumulação nessa nessa economia aí vamos voltar para mais o que ele diz tudo bem você tem todo esse aparato tecnológico tem o general intelect tem o sistema produtivo contemporâneo porém isso é que é o pulo do gato dele o objetivo dessa economia é a acumulação de riqueza abstrata abstrata ou seja monetária não são coisas não são bens você não não conta você não põe na balanço de uma empresa assim eu tenho 5 cavalos 30 carroças não você tem que botar que é o dinheiro então a acumulação só pode ser sobre a forma de monetária não tem acumulação de bens aliás o conceito de bem não existe o dinheiro é a mercadoria universal portanto ele está tratando de um sistema de produção de mercadorias então quando eu vejo falar da financiarização vocês vão ver aqui tem uma provocação financiarização como uma anomalia do capitalismo não é anomalia é a forma mais desenvolvida deixado as suas próprias forças as próprias forças do capitalismo se financiarizam porque ele acumula riqueza abstrata e capital fictício o que é capital fictício? é um estoque de direitos sobre a riqueza sempre você está olhando com os direitos sobre a riqueza não é? quais são esses direitos? são os titutos de dívida não é? e as ações os titutos de dívida e propriedade então o pessoal fica dizendo não a financiarização quando é que se vou voltar um pouquinho porque que o pós-guerra até os anos 70 você conseguiu na verdade fazer com que o capitalismo se tornasse mais que baritário mais justo e mais capaz de desenvolver de maneira equilibrada essas forças produtivas você tinha as políticas queiresianas do estado do bem-estar você fez repressão financeira pouca gente fala disso repressão ou seja você dirigiu na verdade o crédito praticamente para a produção de bens e serviços e para geração de emprego foi isso que o capitalismo fez depois que estampou a panela né começou a pipocar tudo que é soltar o bicho soltar o bicho a partir do final dos anos 70 começo dos 80 ele realizou as suas façanhas ele seguiu a sua natureza então o pessoal fica dizendo assim tem gente que fala assim não o capitalismo não está funcionando bem porque na verdade você tem monopolização você tem financeirismo não ele está funcionando perfeitamente bem esse é que é o problema é que ele está funcionando de acordo com o seu conceito de acordo com a sua natureza e aí surge o nosso amigo Stiles escreveu um livro sobre como reformar o capitalismo todo mundo querendo reformar o capitalismo certo eu não sou contra muito ao contrário né como eu acho que as experiências digamos radicais como a soviética não deu certo talvez a gente tenha um outro desfecho né mais sobre o controle da sociedade não é isso a gente tem que retomar o controle e na verdade criar instâncias como eu estava dizendo instâncias de vigilância e controle há várias propostas por exemplo como as que estão nascendo na Europa nos Estados Unidos nos Estados Unidos os caras estão propondo por exemplo a taxação da riqueza a nossa candidata Elizabeth Warren como Jeremy Corbyn a verdade assim nesse momento fica claro pelo desenvolvimento dos últimos 40 anos que esse capitalismo livre e leve e solto está em dissolução e não vai haver outra solução a não ser a ação humana coletiva quando nós falamos em democracia nós estamos pedindo na verdade esses instintos do capitalismo sejam controlados a humanidade não vai aguentar mais essa trajetória não vai aguentar é muito claro para mim então eu não tenho nenhuma dúvida que é insuportável do ponto de vista humano porque se você voltando e olhando pelo outro lado da economia convencional e das teorias econômicas se descolarem totalmente da vida das pessoas é uma coisa tecnocrática no pior sentido porque ela não está se vê a discussão que eles estão fazendo da o mito da austeridade o que é a coisa da austeridade? é você achar que você vai consertar a lataria quando na verdade o motor do carro fundiu fundiu o motor do carro se nós estamos olhando o que está acontecendo no mundo inteiro você está vendo taxa de juros zero negativa há uma acumulação de riqueza financeira absurda porque as pessoas estão enriquecendo porque os bancos centrais começam a continuam a dar gás para o endividamento então você valoriza os ativos mas aí qual é o pavor o pavor o pavor é que o banco central americano perca as estribeiras e uma hora aumente a taxa de juros você sabe qual é o valor total o valor total da dívida global hoje é 255 trilhões se você fizer um gesto errado e subir a taxa de juros você derruba toda essa pirâmide derruba então é o seguinte você pega as discussões hoje eu vejo todo dia isso olhando o que eles estão falando eles estão nervosos porque na verdade se você baixar mais a taxa de juros você está jogando mais lenha na fogueira você está empurrando mais com a barriga agora se você aumentar você desmonta todo o estoque de riqueza que está na verdade negociado com uma taxa de juros mais baixa nós sabemos que se você sobe a taxa de juros você desvaloriza o estoque de riqueza financeira que está com a taxa de juros mais baixa então seria uma catástrofe e nós estamos olhando eles empurraram com a barriga para evitar como dizia eu como gosto muito de futebol dizia um treinador das antigas chamado Neném Prancha ele falava assim recuo o ZARF para evitar catástrofe é assim muito obrigado bem obrigado a todas e todos e registrar aqui que esse evento foi transmitido e aliás está sendo transmitido na página do facebook da ABET e agradecer ao César Locatelli que é economista mestre da economia mas hoje está falando às vezes de jornalista esse negrafista isso que é desprendimento obrigado Obrigada.